Fala aí galerinha, Douglas DSV sempre presente, hoje DJ DSV e mais um evento aqui, show de bola, fazendo uma festinhazinha bacana aí com um grupo de pagode aí pra batucar, galera representando aí, vou filmar um pouquinho pra vocês aí, valeu! E aí, eu já vou ver, mas tá só, o que isso me abençou, que isso me abençou, que isso vai ser, já soubeu, 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 sem adiante a cruz, amor, olha a dor, uma noite, não há, mas eu não podia sempre machucar, mas eu não olho não dólares, não terá pra ouvir, já soubeu, já soubeu. Avenida Patrizio Nteri Sindical Presidente's Sugar 忍 our Shake, sami , sami, 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 sami. Avitate, sami nteri��ene, raarif oils ogafin, sami, 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 sami E aí E aí E aí E aí E aí galera, Douglas DSB, DJ DSB mais uma vez presente no evento aqui, Show de bola no Boqueirão E com a presença também do parceiro aí, Luiz Claudio, marcando presença também Ficando responsável pela parte de som da galera do Pravacucá Fazendo esse pacote Show de bola aí, valeu E aí DSB, vocês presentes aí, estamos juntos E breve, breve é o nosso varejinho de pra gente, valeu, valeu E aí E aí E aí E aí E aí Música Você pode me ouvir Eu tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa, mas Sou pra querer me usar Mentir de mim Eu tenho que criar coragem pra me aliscar Por favor, entenda o que eu tô passando Música